Ministro, quando o ministro Flávio Dino falou sobre o Bolsonaro, ele falou em responsabilidade política, responsabilização política. O senhor conhece direito, é a sua área, sabe que tem uma diferença da responsabilização política que uma CPI pode fazer, que, por exemplo, o impeachment é uma responsabilização política e também jurídica, de uma responsabilização objetiva, penal. O senhor vê elementos para uma responsabilização objetiva penal do Bolsonaro, ou seja, para a ida dele para a cadeia, mais eventualmente do que ficar inelegível? Olha, Kennedy, isso depende das investigações. Eu vou entrar para responder o que a Fabíola me perguntou. Depende agora da capacidade da política em obter as provas. Por exemplo, o telefone do Anderson Torres. O telefone do Anderson Torres é que vai dizer com quem ele conversou naqueles dias que antecederam a esses atos do dia 8. E se nessas mensagens encontrar a presença do Bolsonaro, aí sim ele terá uma condenação, uma acusação por ter comandado esses atos. Os telefones foram encontrados, ministro, nesse ponto? É muito importante isso, porque parece que um dos telefones tinha desaparecido. Os telefones foram encontrados? Estão com a polícia? Não, ainda não. Na verdade, o Anderson Torres deixou esse telefone nos Estados Unidos. E ao deixar o telefone nos Estados Unidos, o Anderson Torres revela que tinha uma participação e revela que tem gente graúda que participou junto com ele. Se não, ele teria entregue. Se ele tivesse tranquilidade de que nada teria no seu telefone, ele teria entregue o telefone. Ele deixou nos Estados Unidos. Você acha que é um seguro dele contra o abandono pelos aliados deixar esse telefone nos Estados Unidos? Eu acho que ele deixou o telefone nos Estados Unidos porque, digamos assim, é uma prova contra ele, direta, da participação dele. E, ao meu ver, ele também envolve outras pessoas. Ali nesse telefone estão as mensagens e vai mostrar toda a cadeia de responsabilidades. Então, eu acho que a investigação tem que ir para essa direção. Eu acho que por que o presidente Lula deve não ter querido uma CPI? Porque hoje essas investigações estão a cargo da Polícia Federal. E a Polícia Federal pode chegar diretamente nesses responsáveis. Se você tiver uma CPI, vai virar um grande palco político. E um palco político que tentará evitar a investigação. Porque hoje há uma correlação de forças no Congresso muito apertada. E essa correlação de forças no Congresso tem, inclusive, muitos parlamentares que não quererão esclarecer esses fatos. A gente viu o que a pancada negacionista fez na CPI da pandemia. Eles informavam. É que ali havia uma manhã estreita a favor da ciência. Mas foi difícil, porque tinha a bancada negacionista lá. É isso. E, por essa razão, eles tentarão evitar a conclusão da investigação e da responsabilização daqueles que tiveram no comando dos atos no dia 8. Eu queria fazer uma pergunta.